O primeiro termo de uma progressão geométrica, de quatro termos, é meio. Coisa linda, ó. Importante, ó. Quatro termos. Logo, considerando que seu último termo é quatro vinte e sete avos, a razão dessa progressão mete bala aí, Renato. Vamos lá ver aí que é a razão. Renato vai te passar um bizu. Olha pra cá. Como essa PG tem quatro termos só, e ele já me deu, eu vou botar aqui, ó. O primeiro termo é meio, o A1 é meio. Show de bola. O A1 é meio. E o quarto termo, que é o último, né, é quatro vinte e sete. Ou seja, o A4 é quatro sobre vinte e sete. Maravilha. Você quer achar a razão da PG. A razão da PG, né, Marcão, tem gente que bota aqui, a gente tem o costume de botar R. Bota tudo R. É pede consciente, não sei o quê. É, mas assim, o que você precisa saber? Encontrar a PG, a razão. Não adianta nada. Ah, eu sei que a razão é quê, mas como é que faz pra encontrar a razão? Ah, não sei. Pô, então tu não sabe. E a galera fica muito presa em negócio de termo geral, termo geral. Vamos lá. Gente, numa PG, sempre que você estiver afim de encontrar a razão, é só fazer isso aqui, ó. Esse é o método MPP na tua vida, ó. Você vai botar a razão igual, ok? O expoente é a diferença dos termos. Sempre. Sempre. Quatro menos um dá três. Três. Muito mecânico, muito automático, já vai direto. Pra gente trocar a ideia. O expoente é a diferença dos termos. Quatro menos um, três. Isso é igual à divisão dos dois termos, da frente com o de trás. Quatro sobre vinte e sete, sobre um sobre dois. Morreu. Já dá a razão. Tudo bem? Aí você não fica presa a fórmula, já cai direto no resultado. Vai embora. Tudo bem? E aí? Agora é só resolver. Como é que eu resolvo isso aqui? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. R³ é igual a quatro sobre vinte e sete. Um sobre dois, o seu inverso é dois sobre um, que é dois. Tá legal? E aí eu vou vir para cá. Quatro vezes dois é oito. Sobre vinte e sete, né? E aí, Marcão? Como é que a gente faz pra tirar a raiz cúbica, né? Vai ter que fatorar. Não sabe, fatora. Fatora. Quem é o oito? Oito você pode tirar a raiz cúbica ou fatorar, né? Porque aqui vai pro outro lado como raiz. Dois, quatro, dois, 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 dois ao terceiro, né? Pra quem não lembra, gotinhas do saber, toda sexta às quinze horas tem matemática básica pra passar. Sexta agora é MMC. Sexta passada a gente ensinou isso daí. Então, dá uma olhada. Oito é dois ao cubo. E se você fatorar o vinte e sete, ele vai ser três ao cubo. Aí é só alegria, né? Só alegria. Cara, com a raiz cúbica, né? É, ou então já pode até ir direto, né? Expoentes iguais, bases iguais. Ou seja, a razão só pode ser dois terços. Acabou. Marco o V da vitória. Gabarito. Letra A de I love you. Morreu. E aí